Bateu o desespero completamente nos bolsonaristas com a operação da semana passada na casa e no gabinete do Carlos Jordi. Os bolsonaristas estão em pânico, os parlamentares bolsonaristas não estão escondendo isso de ninguém. Inclusive, eles farão uma reunião de emergência, vai ser pessoalmente, ou seja, não vão fazer isso por redes sociais, até porque eles têm medo de que eles venham a sofrer o busca e a prensa e aí essa reunião aí estará, tudo que eles falarem esteja em posse da Polícia Federal em breve. Então farão presencialmente. O Bolsonaro está em pânico. Ele passou agora a publicar vídeos antigos, fingindo que são vídeos novos. O Bolsonaro publicou um vídeo no interior de Goiás, que é de maio de 2022, quando ele ainda era presidente. Quando ainda tinha cartão corporativo lá para bancar os gastos. Ele publicou apenas, bom dia para todos. Aí todo mundo, nossa, olha, ele nem é mais presidente. E olha quanta gente vai atrás dele. Aí todos os bolsominions comentando lá, achando que o vídeo era de ontem. Isso não é pânico. Olha, ele está querendo mostrar que tem força. Aí os comentários com mais likes, ele apaga comentário quando tem muito like, porque fica em cima, né? Então quando tem um comentário de esquerda com muito like, eles apagam ali. Quem quer que cuide do Instagram do Bolsonaro. Mas os que ele deixa ali com mais curtidas, que são os que aparecem primeiro, são comentários de bolsominions dizendo que, olha, a eleição foi roubada. Isso aí que o Bolsonaro está incentivando nas redes sociais dele, viu? Começou aí a peitar o Alexandre. Olha, a Michelle já não está mais postando nada de Bolsonaro nas redes dela. Ela postou uma vez nos últimos dias, uma foto em que apareceu Bolsonaro ao lado dela. Foto antiga, foto bem antiga, para falar, comemorar um ano de um projeto de lei que foi aprovado. Graçado, ela está comemorando um ano. Quer dizer que o projeto de lei foi aprovado no governo Lula. Tá, mas aí ela postou e não citou o Bolsonaro. Não citou o Bolsonaro, é isso. Ela falou, olha, não tem nada de Bolsonaro mais na rede social dela, tá? Uma coisa assim, ó, eu vou falar, acho estranho, mas muito, muito estranho, um casal ficar mais de um mês sem se ver. Acho extremamente estranho, tá? Lembre-se, desde antes do Natal. Ainda mais quando a gente sabe que deu uma briga gigantesca lá no Natal. No Natal foi um quebra-pau lá de Natal, tudo mais. Na última semana, o Bolsonaro concentrou aí o seu quebra-pau com o Valdemar da Costa Neto. Foram alguns embates dele com o Valdemar da Costa Neto. O Bolsonaro só acalmou com o Valdemar quando os dois têm que enfrentar um inimigo em comum, que, no caso, é o Alexandre de Moraes. Quando teve a operação contra o Carlos de Ordi, o Bolsonaro virou suas armas para o Alexandre. E ali, o Bolsonaro acabou pressionando o Valdemar e ele convenceu o Valdemar de que o filho dele tem que ser o presidente do PL do Rio de Janeiro. Então, olha só que coisa. Eu falei aqui semana passada, o Carlos Bolsonaro não é nem do PL. Ele é do Republicanos. Não entrou no partido do Bolsonaro. Porém, ele vai se filiar ao PL em fevereiro e ele vai ser o presidente do PL do Rio de Janeiro. Então, o Valdemar está dando mais poder aí para o Bolsonaro. Lembremos que o Valdemar está tentando segurar dos bolsonaristas os principais cargos no PL. Ele coloca um bolsonarista aqui e outro ali, mas nos principais cargos, ele deixa a gente do Centrão, gente ali que está no PL desde antes do bolsonarismo entrar no partido. Para ele dar aí, entregar o PL do Rio de Janeiro ao Carlos Bolsonaro, que nem estava no partido, é porque o Bolsonaro deve ter batido o pé na porta ali do Valdemar. O que dizem aí, e não se escondeu de ninguém, porque o Bolsonaro gravou um vídeo em que ele falava aí do Valdemar, sem citar o nome, mas o que dizem aí, saíram matérias em diferentes aí, clus de mídia, é que o Bolsonaro e o Valdemar quebraram o pau em mais de um embate. Então, começou com um áudio do Bolsonaro bem irritado, o Valdemar respondeu, e aí continuaram brigando por alguns dias. Aí você vê, o Valdemar recuou um pouquinho, dá para o Carlos Bolsonaro, e isso também significa o seguinte, o Carlos Bolsonaro, ele tinha dito que ele não ia entrar no PL enquanto a Michelle tivesse destaque lá, mas mudou. Ele vai enfrentar mesmo a madrasta. Vai ter briga de família agora no PL. Mas o Carlos mantém que se tiver evento do PL e tiver a Michelle e o Bolsonaro, ele não vai. Então imagina você, o presidente do PL do Rio de Janeiro não pode ir no mesmo evento da presidenta, vamos usar a palavra que eles odeiam, presidenta do PL mulher. Olha só, climão no partido, a coisa está boa aí, muito boa. Enquanto isso, a bancada do partido se reunindo de última hora, reunião de emergência aí, porque o líder da oposição, que é o líder do partido, que é o Carlos Jordi, teve visitinha da Polícia Federal. E agora, o maior pânico deles é o seguinte, eles foram avisados aí, ou algum bolsonarista deve ter avisado, porque é o que se fala, de que o Alexandre de Moraes, quando ele autoriza a operação, ele e a Polícia Federal fazem várias em dias seguidos. Alguns devem ter lembrado, talvez se lembrem, em 2020, o Alexandre de Moraes mandou a polícia na porta lá do Terça Livre, fez busca e apreensão, então, lá onde estava o Terça Livre, que era o Alain dos Santos, do Oswaldo Eustáquio e de vários outros bolsonaristas que estavam ali incentivando o golpe de Estado, naqueles atos antidemocráticos. Foi a Carla Zambelli também, Daniel Silveira, várias ali foram pegos no mesmo dia, foi uma mega operação. Ok, o Bolsonaro, que era presidente da República, lembra-se disso, ele tinha poder que hoje não tem, ele foi ao cercadinho e falou, acabou, porra! Lembra disso? Falou palavrão, disse que isso não vai mais acontecer. O Alain dos Santos, todo empoderado com o discurso do presidente da República, o Alain dos Santos foi no Terça Livre, que ficava no YouTube, e apontou o dedo, falou, mostrou o dedo do meio, gritou, bateu na mesa, esses pessoal aí, eles perdem o controle de uma maneira muito fácil, viu? É fácil eles perderem o controle. Se descontrolou todo, pois bem. Oito dias depois, a Polícia Federal voltou na casa do Alain dos Santos, a Polícia Federal aí fez operação na casa de outros bolsonaristas, por quê? Porque descobriu algumas informações ali, já rapidamente destravou alguns dos celulares, conseguiu ver ali, conversa e falou, opa, tem aqui elemento pra, volta lá e vamos lá de outros. No caso, aquele caso foi um caso simbólico, que você fala, pô, oito dias entre uma operação e outra, ou seja, os frutos de uma já renderam outra operação em poucos dias. Olha só, quando tivemos os atos antidemocráticos de 2021, a mesma coisa aconteceu. Foi quando o Zé Trovão fugiu do país, depois foi preso, o Sérgio Reis também estava apavorado, pediu desculpas, tudo mais. Por quê? Porque a Polícia Federal fazia uma operação contra financiadores de atos antidemocráticos, depois de quatro ou cinco dias, o que se colhia ali naquela operação já embasava uma próxima. No final de 2023, ou seja, do ano passado, a Polícia também começou a fazer, logo que o Gunei assumiu, a Polícia começou a fazer operações contra os financiadores dos atos do dia 8 de janeiro do ano passado. E ali foi uma operação, a segunda operação foi seis dias depois, aí depois de dez dias teve outra operação. E aí, olha, se você pensar, depois de alguns dias teve a operação contra o Carlos Jordi, ou seja, são quatro operações praticamente seguidas da Polícia Federal. Três delas não pegaram ninguém famoso, parlamentar e tudo mais, porém, é por isso não se falou muito, Porém, uma operação é feita, os resultados ali são colhidos em poucos dias, já embasa a próxima. Os resultados são colhidos em poucos dias, embasa a próxima. Então, a reunião deles foi antecipada, dos bolsonaristas, eles iam esperar até fevereiro, quando volta o Congresso Nacional. Mas eles vão à Brasília uma semana antes. Por quê? Porque eles acreditam que deve ter operação talvez ainda essa semana. Isso foi na quinta da semana passada, tem tempo de ter nessa semana quinta, sete dias, sexta, oito dias, ou, no máximo, já na semana que vem tem alguma operação. Porque essa é a maneira que está trabalhando a Polícia Federal desde, ó, desde antes o inquérito aí, do dia oito de janeiro, desde quando era inquérito contra atos antidemocráticos, ou seja, quando eles estavam ainda plantando ali no cérebro dos bolsonaristas, estavam implantando neles a ideia de que, olha, é bom você atentar contra a democracia do país, viu? Vá fundo! Então, você vê que a Polícia Federal trabalha da mesma maneira. Por isso, o pânico e agora essa reunião aí, as pressas. O Bolsonaro não está em casa, você vê que o Bolsonaro não fica mais na mansão que o PL alugou pra ele, não fica. O Bolsonaro tem... o Valdemar justificou esses dias, falando, não, o Bolsonaro, ele precisa, ele gosta do povo, mas ele precisa ter um jatinho à disposição pra ele, pra caso aconteça uma emergência. Que emergência que pode acontecer que o Bolsonaro vai precisar de um jatinho 24 horas por dia à disposição? Qual é a emergência? Alguém vazar que vai ter uma operação contra ele, pra ele ter tempo de fugir? Esse tipo de emergência? Porque eu não vejo que outro tipo de emergência pode ter alguém que não faz nada. O Bolsonaro não tem trabalho. Ele vai numa cidade, aí os vereadores ou algum líder bolsominion local que quer aproveitar com a imagem dele vai lá, chama uma claque, cada vez a claque dele é menor, o vídeo que eu mostrei aqui, o último vídeo que ele estava falando do Valdemar, não vou mostrar de novo, o bandido, mas o último vídeo que eu mostrei do Bolsonaro, ele estava discursando pra 10 pessoas, 10 pessoas escutando o Bolsonaro. Uma era criança, então 9 adultos, 9 que você pode dizer que são eleitores, e uma menininha pequena. Essa é a claque que tem o Bolsonaro hoje.